E aí seus malacabado bão? Notícia direto do motu.com.br Moto de entrada da Royal Winfield Hunter 350 tem dados vazados Eita leleu Mas antes de eu falar essa matéria do motu.com.br do meu querido Ricardo Maia Não é mais o Miotão, hein? Miotão tá de folga hoje, domingo, hein? Eu quero pedir o like de vocês, já deixa logo o joinha Se você já é inscrito, deixe que é o pior canal do YouTube Já deixa o sininho ativado pro robô desgraçado do YouTube Entender que você gosta deste que é o pior canal Tá bom? E se você é novato aqui, caiu de paraquedas Se você gostar, considera aí a se inscrever E se você é membro ou apoiador deste que é o pior canal também Muito obrigado pelo seu apoio E se você quiser se tornar membro ou apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda Agradeço demais, você vai me ajudar muito a continuar fazendo este conteúdo aqui Então vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda Bom, vamos lá, matéria do motu.com.br Do Ricardo Maia E tá aqui, matéria de hoje, 15 de julho de 2022 E um beijo pra equipe do motu.com.br Que eu vivo aqui chupinhando as matérias Moto de entrada da Royal Winfield Hunter 350 Tem dados vazados Eu vou ler essa matéria, mas depois eu vou dar a minha opinião Eu vou fazer a crítica dessa novidade, tá? Tem ponto positivo e tem ponto negativo sim A gente tem que ver esse anúncio, esse lançamento entre aspas E lembrando, é na Índia, tá pessoal? Mas muito provavelmente essa moto vai chegar aqui no Brasil Mas tem ponto negativo sim Eu vou explicar já já Modelo com estilo Cruiser Será menor que a bem sucedida Meteoro 350 Lançamento é esperado para agosto Ou seja, mês que vem Na Índia Tá aqui a moto da Hunter 350 E esse é o protótipo em testes lá na Índia Presta atenção Olha só que interessante Pedaleira parece... Não, não tá recuada não Viu gente? Isso aqui é que ele tá colocando Parece que a pedaleira é recuada, mas não é não O piloto colocou o pé aqui na posição do carona Olha a pedaleira aqui, ó A pedaleira normal tá aqui Então a pedaleira é normal aí Quer dizer, não é normal não Porque a da Meteoro parece que é um pouco avançada Mas vamos ler aqui a matéria do Do Ricardo Maier Vamos lá É só ler essa observada aqui Porque eu tô reagindo com vocês Vendo pela primeira vez essa moto, tá? Vamos lá A expectativa a respeito da chegada da Hunter 350 Só cresce à medida que as informações Que mais informações vão surgindo A moto da Royal Winfield deverá ser o modelo de entrada da marca O que já mostra seu potencial de venda Com o lançamento aguardado para agosto na Índia A Hunter 350 acaba de ter parte dos dados técnicos Vazados por um documento de registro No governo, né? Do governo do país Lá a Índia, tá pessoal? A primeira constatação é que ela será significativamente menor Que a Meteoro 350 Que já é vendida aqui no Brasil, tá? Também que a Classic 350 Que ainda não chegou Mas parece que vai ser lançada por agora, tá? Ainda esse ano Aqui no Brasil Outro modelo da família A Classic 350 Serão 8,5 cm a menos no comprimento 4,5 cm a menos na largura E 8,5 cm mais baixa Hum... Ai, ai, ai Tá bom A distância entre eixos também será mais curta 3 cm O que deve alterar a ciclística da Hunter A altura do solo não foi revelada Mas possivelmente será menor Hum... Ai, ai Tá bom Eu só tô no ai ai, né gente? Mas tá bom, vamos lá Daqui a pouco eu comento Tudo indica que a Hunter 350 Também será uma moto mais simples Já que seu peso bruto será de Gente 360 quilos 11 quilos Bruto é o seguinte Eu acho que é com tudo, né? É sério, gente Tem alguma coisa errada Esses 360 quilos Tá errado, viu, gente? Pessoal do Motul Corrige aí, tá? 360 quilos Tá errado Deve ser 260 11 quilos Menor que a Meteoro 350 Tem alguma coisa errada aqui, tá? Esse peso aí é peso de Harley Davidson É... 11 quilos menor que a Meteoro 350 Embora ela mantenha a mesma mecânica Com motor de 349 cm³ Com 20 cavalos de potência E 2,75 kgfm de torque E aqui mostra o pessoal da Motul O Ricardo Maia tá mostrando aqui o documento É uma circular governamental, né? E tá aqui a marca da Rushlane Tá? Provavelmente a fonte Provavelmente não Com certeza Tá aqui, ó, gente A fonte que a Motul bebeu Foi o Rushlane O site indiano Muito confiável, né? Que geralmente faz esses vazamentos Tá aqui toda a documentação De... Provavelmente é uma documentação De homologação lá na Índia, né? Tá aqui, ó Muito interesse 349.34 Tá aqui Tudo direitinho Eu tô achando isso aqui Esse... Esse peso aqui tá estranho, tá? Tá até uma coisa estranha aqui E aqui são os dados técnicos da Hunter No órgão lá indiano de homologação Muito provavelmente Alguns pontos da Motulcicleta Podem ser simplificados Como sistema ABS Presta atenção, pessoal Olha só Possivelmente será de um único canal Em vez de duplo O que significa, pessoal? Só vai ter ABS Provavelmente na roda dianteira Diferente de todas as motos da Royal Que tem ABS nos dois canais Isso é ruim O tanque de combustível também é cotado para encolher De 15 para 12 Se comparado com a Meteor A roda dianteira parece ser de 17 polegadas Contra 19 polegadas da irmã Mas mantendo a construção e liga leve Beleza Na Índia Onde a data de lançamento deve ocorrer em 7 de agosto A Hunter 350 é apontada como rival Em preço da Yamaha FZ25 Que é a nossa Phaser 250 Se fizermos um paralelo com o nosso mercado Onde o modelo da Yamaha e a Meteor Custam exatamente o mesmo 21 E 500 mil reais Imagina-se que o potencial de vendas da Hunter 350 É esperar para ver Compare os dados conhecidos e especulados Da Hunter com a Meteor 350 Vamos lá Motor é o mesmo Potência é a mesma Torque é a mesma Potência de 20 cavalos Torque de 2,75 kgfm Suspensão dianteira também igual Suspensão traseira igual Marcha também Sistema de freio A Meteor é canal duplo Na roda dianteira e traseira A gente não sabe como é que vai ser o ABS Mas talvez um canal só Aí comprimento muda Como foi dito pelo Ricardo Maia aqui na matéria Distância entre eixos também muda A moto é bem menor Ela é mais curta Distância entre eixos menor Roda dianteira 17 polegadas Eu vejo muito positivo isso aqui Porque acaba sendo uma moto mais urbana Mais ainda do que a Meteor é Mas a proposta dela é ser uma Vamos chamar aí de naked Da Royal Uma naked Uma moto street Menos focada no custom De moto cruiser Com a pegada que tem a Meteor Mas uma moto mais na pegada urbana E tá aqui A diferença de peso Tá aqui Peso seco de 170 kg Agora sim tá correto E o peso Seco da Meteor 191 kg Olha a diferença galera São 20 kg mesmo 20 kg de diferença Gente é muita coisa É muita coisa 20 kg Vamos botar 20 kg aí De diferença Capacidade do tanque 12 litros E a Meteor 15 litros É Vamos lá Vamos lá Deixa eu comentar sobre isso aqui Tá aqui Eu vou deixar a moto E vou fazer o meu comentário Tá aqui a Hunter 350 Qual é o ponto positivo? Ponto positivo É que essa moto Em tese Ela vai ser uma moto Mais acessível Em tese Em tese A gente espera Que essa moto Seja mais acessível Deixa eu clicar aqui Pra ampliar a moto Deixa eu abrir aqui Deixa eu ampliar Agora eu volto pra cá E vou deixar aqui A moto grandona Pra vocês verem Em tese Essa moto Ela deve Deve chegar aqui Ao Brasil Pra ser mais barata E a proposta Dessa moto Da Hunter 350 Na Índia É pra ser uma moto Mais barata Do que a Meteor Ela deve ser Mais simplificada Deve ter acabamentos Mais simples Mas qual é o ponto Vamos lá Vamos falar dos pontos positivos É o preço Em tese Deve ser um preço Mais em conta E ela Agora A roda 17 Também eu vi Algo positivo E ela deve ser Mais leve Pelo fato de ser Mais leve Pelo fato de ela Ser mais leve Ela deve ser Mais econômica Foi isso que eu quis dizer Ela deve ser Bem mais econômica Do que a Meteor 350 Que já é Muito econômica Esse é um ponto positivo Agora vamos Vamos aos pontos negativos Eu não achei Nem um pouco legal Colocar ABS Em um canal Isso não é bom Se essa moto Chegar aqui no Brasil Com essa mesma pegada De um canal Isso não vai ser legal A Royal Ela tem Esse ponto Muito positivo Desde que veio aqui Para o Brasil Que implementou O ABS Nas motos E ABS De dois canais Então acho que é um retrocesso Mesmo sendo uma moto Mais barata É um retrocesso Não vejo nada Como positivo Em colocar ABS Na roda dianteira E vocês querem saber Para mim O ponto mais negativo Quando uma marca Lança uma moto Desse tipo É que ela faz isso Aqui no Brasil Geralmente isso acontece Aqui no Brasil Eu não estou falando Lá fora Mas geralmente As marcas Elas usam motos Assim Para elevar o preço Das motos Que estavam Em seu patamar Vou explicar Muitos que estão Esperando Na expectativa Dessa Hunter 350 Estão achando Que essa moto Vai chegar a preço De Lander Desculpa De Lander não De De Que hoje Brosta e Cross Já estão custando 20 mil reais Então Muitos estão Nessa expectativa Que a Hunter Chegue aqui Na faixa dos 18 A 20 mil reais Essa é a expectativa E eu tenho certeza Que você que está Me assistindo Quando Ouviu falar Na Hunter 350 Imaginou isso Poxa Essa moto Ela deve chegar Aí Com preço competitivo Mais barato Do que a Meteor E vai bater Aí o preço De uma Brosta De uma Cross Na faixa dos 20 mil reais Negativo Aqui no Brasil Geralmente Quando essas motos Elas chegam Elas chegam E empurram O preço Das que já estavam Em seu lugar Então galera Eu não vejo Como nada positivo Muito pelo contrário A minha tese E não é Não é um fato Que eu estou dizendo É uma tese É que Com a chegada Da Hunter 350 A Meteor 350 Ficará mais cara E a Hunter E a Hunter Vai tomar o lugar De preço Da Meteor Eu não vejo Nada positivo Então se hoje A gente encontra Meteor 350 Na faixa dos 22 A 24 mil reais Na região sudeste Essa moto Ela deve chegar Para esse patamar Colocando a Meteor Colocando a Meteor 350 No preço Que era Anteriormente Praticado Geralmente É isso Que as marcas Fazem Quando lançam Um produto Dito de entrada Isso não é positivo Tá bom Então é uma tese Minha Não quer dizer Que a Royal Faça isso Eu espero Que não Mas eu acredito Que seja Basicamente isso A Meteor Sobe o sarrafo De preço A Hunter Virá para cá Mas não é agora Deve vir ali Para 2023 Chegando ao preço Que era praticado Na Meteor 350 A Meteor sobe A Interceptor sobe E aí você acaba Tendo uma alta Nos preços Esse é um ponto negativo Vamos aguardar E eu espero Que essa moto Ela venha Numa versão Com ABS De dois canais Aqui no Brasil E não Como está sendo Suposto lá Para a Índia Eu acho que Tem que ser Com dois canais Aqui ABS Salva vidas E eu espero Que eu esteja Enganado Em relação A prática De preços Eu espero Que ela seja Realmente Uma moto Mais barata Do que a Meteor Mas que a Meteor Continue no seu patamar Entre 22 24 25 mil reais Lembrando que Aqui no Nordeste A Meteor É muito mais cara Porque as concessionárias Daqui no Nordeste Abusam no preço E lá no Sudeste Não É um preço Praticado Entre 22 E 24 mil reais Eu espero Que essa tese Minha Não seja Praticada Em 2023 Que eu acredito Que essa moto Deve chegar aqui Nesse período Vamos aguardar Deixe seu comentário Quero saber O que você acha Será que você concorda Comigo Não concorda Deixe aí nos comentários Um beijo para vocês Muito obrigado Deixe o joinha Se você gostou do conteúdo Considera se inscrever E se você quiser se tornar Membro ou apoiador Deste que é o pior Que é o pior canal Do Youtube Vai lá Me apoia Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Muito obrigado Beijo E essa aqui E essa aqui é uma singela Homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado